Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, sobre os índios, nossos indígenas. Nosso, eu digo nosso, de todas as Américas. Então eu faço a pergunta, índios, mocinho ou bandido? Bandido ou mocinho? Mas antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, deixem o seu like, compartilhem, compartilhem aí com seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho. Dê essa força aqui ao canal Homero Roberge. Pessoal, mais uma vez eu pergunto, índios, mocinho ou bandidos? Vejam bem, quando Colombo chegou aqui nas Américas, em 1492, a população indígena era, em média, 57,3 milhões de indivíduos. Isso aproximado, claro, ninguém teria contado, mas de todas as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, eram milhões de indivíduos nativos que foram chamados de índios e, por confundir, né, que estavam na Índia, chamaram-os de índios, os nativos. Lá, os iglós, os índios americanos, aqui do Far West, os índios aztecas, os índios incas, os índios brasileiros, os índios ali do México, todos esses habitantes nativos eram milhões e hoje, hoje são a minoria. Tem lugares nas Américas que não existe mais a tribo, não existe mais índios, apenas descendentes, mas que vivem uma vida bem diferente daquela de seus antepassados. No Brasil, na América do Sul, alguns lugares ainda na Central, no México, ainda tem nativos que vivem nas suas tribos, principalmente aqui no Brasil, na Amazônia, no Nordeste, ali no Norte, existem índios ainda que vivem em tribos, com seus costumes, com seus hábitos, suas alimentações, enfim. Mas vejam bem, então, nesses 528 anos de descobrimento das Américas, lá de 1492 até os dias de hoje, foi um verdadeiro genocídio. Colombo, Colombo, que aqui chegou, já começou a escravizar, a destruir, a matar. O próprio homem branco, em contato com os índios, transmitiram doenças, vários tipos de doenças. Depois, com a colonização do europeu junto aos nativos do continente americano, houve uma, digamos assim, um verdadeiro, um verdadeiro mesmo, genocídio, no sentido de acabar com a sua cultura, acabar com os seus costumes. Isso tudo realmente destruiu o povo que aqui vivia, o povo que realmente era o dono da terra. Esses ditos índios, que aqui viviam, que eram os verdadeiros donos, foram arrancados de si. A sua religiosidade, a sua cultura, o seu modo de viver, foi implantado neles a religião, principalmente dos portugueses e dos espanhóis, aqui na nossa região, na América do Sul, lá na América do Norte, um pouco diferente, vocês podem ver, e eu faço a pergunta, mocinho ou bandido? Por que que eu faço isso? Nós que somos de uma geração do cinema americano, que é o faroeste, os grandes faroestes americanos, a grande cavalaria dos Estados Unidos, aquela farda azul que a gente amava, gostava muito, as figurinhas que a gente tinha no achocolatado, o Todd, lembra disso? Uma figurinha do Forte Apache, cavalaria dos Estados Unidos. E o que é que a cavalaria fazia? Ela matava os índios, destruía os índios para tomar posse das suas terras. O cinema norte-americano, os filmes de cowboy, de faroeste, mostra muito bem isso, o homem branco lutando contra o índio, matando o índio, tirando o índio das suas terras para tomar posse. E a gente, nós torcimos para o mocinho, que era o dito mocinho, o cowboy, a cavalaria, lembra do tempo do Rin Tin Tin, Cabo Uste, Forte Apache, que destruía os índios, os índios eram os inimigos. Nós torcíamos para o mocinho, torcíamos para o homem branco, como se o índio fosse um bandido, um sanguinário, um assassino, e foi totalmente ao contrário, totalmente ao contrário. Quem lembra do filme A Dança com os Lobos, com Kevin Costner, que ali mostra realmente o que os homens brancos fizeram com os índios lá nos Estados Unidos hoje. São bem pouco, mas pouquíssimo, quase zero, que existem aqueles índios, aqueles índios norte-americanos, existem, descendentes, que não vivem mais em tribos, não vivem mais em suas rocas, enfim. Eles apenas aparecem em faroeste, se tragem para os turistas visitarem, depois, no final do dia, eles trocam de roupa e vão para a cidade onde eles vivem, em seus apartamentos, suas casas, têm seus carros. Aqui no Brasil ainda existe um pouco disso, no México, nas Américas, aqui na América do Sul, América Latina, aqui realmente ainda existe um pouco desses... Mas aquela cultura inca, aquelas culturas tecas foram todas destruídas pelo homem branco, que considerava, em muitos lugares ainda considera, o índio um invasor, um bandido. Vista isso, digo assim, que quando o Brasil começou a ser colonizado, os índios foram escravizados, depois eles não aguentavam esse trabalho pesado, trouxeram os nativos da África, e os índios morreram muito de doença, e vou mais perto agora, vou um pouco mais perto, no ano ali de 1830, 1840, quando o império, já com Dom Pedro II, tentou branquear, digamos assim, o Brasil, porque existia muito negros trazidos da África, a população negra estava maior do que a população branca, foram trazidos, começou aquela vinda de europeus, italianos, alemães, principalmente, alguns holandeses, franceses, mas principalmente alemães e italianos. Vieram para o sul do Brasil para colonizar essas terras, e aqui chegando, se depararam com quem? Os bugres, quem eram os bugres? Eram os índios, que eram chamados de bugres. Então existia o caçador de bugre, era uma espécie de um capataz, um cidadão que era contratado pelo império para matar, para destruir os bugres e toda a sua família, porque ali eles queriam implantar os italianos e os alemães aqui na nossa região. Então tinha o caçador de bugre, aquele cidadão fortemente armado, que entrava numa tribo durante a noite e matava um por um velhos, crianças, mulheres e homens. Índios eram mortos pelos caçadores de bugre para deixar terra livre para os colonos alemães e italianos. Vocês podem perceber o que fizeram com os nossos índios, depois ainda chamamos eles de bandidos. Tiveram muitos índios também que morreram com as doenças, como acabei de falar, que a imunidade deles era fraca, não aguentava as doenças dos homens brancos e muito alcoolismo também. Muitos índios até os dias de hoje morrem, se autodestroem, cometem suicídio através do alcoolismo. Então vejam bem, pessoal, o índio na realidade não é nenhum bandido, ele é na verdade o mocinho. O índio, o nosso índio americano é o mocinho. Ele que é o verdadeiro dono das terras que foram retiradas pela comunidade europeia do século XV. Invadiram as Américas, tomaram posse, expulsaram e mataram os verdadeiros donos dos nativos. Esses são os verdadeiros mocinhos que foram sacrificados e mortos pelo homem branco. Está aí mais uma coisa que você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberto. Gostou? Aí deixa o seu like, compartilha, inscreva-se pessoal, dê essa força aqui ao meu canal. Preciso chegar até o final desse ano em 2 mil inscrições. Até o final desse ano, 2020, esse ano conturbado. Preciso chegar a 2 mil inscrições. Conto com vocês. Espalha aí, compartilhe com seus parentes, seus amigos. E nós, com certeza, estaremos aqui de volta no próximo vídeo com mais uma história, um caos, um entretenimento dentro do canal Homero Roberto. Esse canal diversificado, um canal jornalístico, um canal de história. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço.